Jornal da Manhã 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 PAPO RETO, PAPO RETO, PARTICIPE e CONCORRA PRÊMIOS, PAPO RETO, PJA, APRESENTAÇÃO, ALEXANDRE LENO Mais um sábado, mais um PAPO RETO, agora começando exatamente 15 horas e 1 minuto Hoje, sorteio aqui da nossa promoção, aqui na CIMA M1120, então fique ligadinho e participe É mais um PAPO RETO, começando a partir de agora, graças a Deus, e já aqui presente nos estúdios da CIMA M1120, no PAPO RETO de hoje, nosso amigo Lil Rick, mestre nas danças urbanas, agora na Zumba também, mestrezinho, professoreszinho, então muita novidade aí gente, só estamos começando, hoje sábado dia 28 de maio, participem e fiquem ligados É isso aí abençoados, é só vitória! Acabamos de ouvir aí, música de Mr. G, nosso amigo Bilso Garcia, que já esteve aqui no nosso programa, bater naquele PAPO RETO, música na mira, nem um mês aí que ele lançou a música que já está fazendo sucesso, uma das melhores aí do nosso rap matense, entendeu? Na mira aí, então compartilha, música que já está aí na nossa página no Facebook e quem quiser estar participando hoje da nossa promoção, é só mandar um torpedo ou um áudio aí, uma gravação de WhatsApp, vai concorrer a dois lanches X-Tudo, aquele X-Tudo bem gostoso lá do nosso amigo Valdos Vida Frutas, né? E uma vitamina de um litro, vitamina a melhor da cidade, vitamina de amendoim, morango, chocolate, são mais de 40 vitaminas diferentes, tá vendo, igual as Vida Frutas, sucos diversos também, mais de 40 tipos de suco natural, entendeu? E a gente está sorteando aqui hoje em Vale Brings, né? Daqui a pouquinho, nosso amigo Lil Rick aqui vai estar fazendo sorteio e vamos ver quem vai ser utilizado do primeiro aí, prêmio da promoção nossa aí do Mês das Mães, que acaba, né? Agora, finalzinho de maio aí já, já estamos lançando também a promoção Mês dos Namorados, mês que vem chegando e com várias novidades. Então, parte-se, mande seu torpedo, mande seu WhatsApp, não fique de fora, colabore com o nosso projeto e seja você também mais um jovem abençoado. Vamos agora de mais música, DJ PV, ele que vai estar aqui na nossa igreja, no sítio aí da Batista do Calvário, no congresso aí. Vamos lá, música aí oferecida aí do nosso amigo da padaria lá no Pedra d'Água, né? Nosso filizinho ali, o neném da padaria, filho dele que estava ouvindo aí semana passada e reconheceu a minha voz aqui na rádio, sim, a M1120, não estava sabendo ainda do programa, né? Do lançamento do programa, mas reconheceu e agradeço a todos, né? Amigos, colaboradores, que têm nos ajudado e têm nos dado esforça, que têm orado, que têm apoiado e vamos que vamos. A progresso só está começando. O pastor Robson, ele que tem sempre nos dado apoio, né? Pra mim, minha família, a Cris, né? Que hoje vem aqui no programa, ainda não chegou, né? O que ela está fazendo, dois meses de gestação, ela que vai ser mamãe, né? Então, notícia aqui já de primeira mão e agradecer a todos os irmãos ali que vai para dar o que tem nos ajudado em oração, nos apoiado aí, não só aqui no programa, mas na nossa vida pessoal, sentimental, familiar, espiritual, né? Ela está deixando aqui aquele abraço a todos os irmãos ali da Igreja Batista do Cavalho, Pela d'Água. Já já temos aqui a primeira participação com o Deurique. E ele que vai estar hoje em Conceição da Barra, né, Liu? Com o Endre. É, junto com o Endre, que também faz parte aí, né, da Casa de Danças Duas Corpos, a Liu localizada ali atrás da garagem da São Gabriel, né? Uma rua da garagem mesmo, né? E ele que vai estar aqui sorteando também um mês de Zumba Grátis, para quem quiser, né, estar aí cuidando da sua saúde, fazendo esporte, né? Porque a dança nada mais é que um esporte, né, Liu? E tem novidade, com a Zumba Gosta também, entendeu? Às vezes o pessoal aí, os irmãos que têm ouvido o nosso programa, ah, esse programa é meio assim, né, meio doido, meio diferente. A gente vai estar sorteando aqui um mês de Zumba Gosta. E já, já, né, participa aí do sorteio, também, de dois lanches grátis aí, mais uma vitamina no Valtos Vita Frutas. Vamos que vamos, papo reto de hoje, com a presença aqui do nosso amigo Liuvique. Crescimento, Univeste e Uniformes em geral. Entrevistas e um papo reto com pastores, cantores, líderes criações, autoridades eclesiásticas e locais, e mais convidados. Diz que o Vestre, né? Ah, o jogo ali é o Rick. É o Rick. É o Rick. É isso aí, abençoados, exatamente 15 horas e 31 minutos, aqui na CIMA, em 1120. Acabamos de ouvir aí, música de Fernandinho, Fogo Consumidor, né, o melhor da música gospel, aqui no programa Papo Reto, PJA. Agora vamos aqui para o quadro Amigos de Fé, com o nosso camarada Henrique Silvestre, Burgo Liu Rick. Nome aí artístico, né, que o Henrique, né, o Liu Rick carrega, eu creio que com, assim, maior orgulho, porque nas escolas, né, como é conhecido, nas comunidades aí onde o Liu Rick, né, exerce aí as danças urbanas, a Zumba aí pelo projeto Viva Jovem também, que ele vai falar melhor aí pra gente, desse, né, trabalho que ele desenvolve aqui na cidade, das ações no qual eu creio que Deus tem tocado no coração dele pra ele poder estar realizando, né, em breve aí quem sabe, festa fantasia aí pra gente também, com muita Zumba e muito movimento evangelístico. eu creio que nossas ações, né, não é só a festa, o entretenimento, na verdade, mas sim passar o conhecimento, né, e aquela cultura de mostrar, né, que a juventude tem solução, a juventude tem sim poder de mudar a situação daquele jovem que se encontra ali nas drogas, perdido, e o trabalho do Liu Rick, eu creio, como de outros, como o Pio, que hoje faz aniversário, ou a galera da Capoeira, a galera do Rap, né, resgata, sim, o jovem das drogas, e é isso aí. Liu Rick, aqui nos estudos, o microfone é todo seu, se apresente aí para os nossos ouvintes, né, e fala um pouco mais aí desse trabalho que você já vem fazendo, há quanto tempo? Opa, beleza, boa tarde. Então, massa, massa, massa. Então, eu sou o Liu Rick, sou dançarino profissional registrado a Satete, que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos em dimensão do Espírito Santo, né, aqui dentro do Estado. Já tem quatro anos que eu sou filiado ao sindicato, e ultimamente eu estou trabalhando na área de danças urbanas e de zumba, né, sou instrutor licenciado, né, pelo programa Zuba Fitness, né, que é uma empresa. Tem uma casa de dança, né, chamada Duoporto, aqui dentro de São Mateus, na Rua da Garage da São Gabriel, Rua Volta e Laguear, número 46. Quem quiser estar fazendo uma visitinha lá, né, vou deixar o contato, vamos só marcar uma aula experimental, né, e também vai ter o sorteio aqui também, futuramente, aí de um mês grátis aí pra vocês. Também trabalho com o projeto do Viva Jovem, né, na comunidade do Pedra d'Água e na comunidade do Ayrton Senna. Né, eu estou dando aula lá, né, na comunidade do Pedra d'Água, toda terça e quinta, às seis horas da tarde. E também temos, né, na comunidade do Ayrton Senna, toda sexta-feira, às 7h45. Né, e as minhas aulas na Casa de Dança, porque é toda segunda e quarta, às 7h30. Aí, vim aqui, tá fortalecendo o trabalho aí pro nosso amigo Alexandre, né, agradeço pela oportunidade, né, e tamo junto aí, sempre aí, tá fazendo esses trabalhos juntos. O cara, muito correria, muito bom, as atitudes dele, as ações, né, e tamo junto aí, tá, cara? Agradeço aí pelas palavras, né, assim, a gente tem lutado muito, né, desde o primeiro dia ali, naquela próxima escrita nela, que a gente levantou a questão do Ré de Mateinhas, até chegar na gravação no CD, várias reuniões, aconteceu, né, você que já vem participando de outros movimentos na cidade, Sama Sete, Sama Jovem, eu creio que independente do movimento, mas de ações, né, para a juventude, seja o projeto Jogos Abençoados, ou qualquer outro tipo de projeto que venha nascer na cidade, qual, a mensagem que você tem a passar, um convite que você pode, você está deixando para essa juventude aí que se encontra, né, às vezes, envolvida no crime, envolvida no... e você tem a oportunidade e a gente tem a indicação certa para o caminho certo, né, tudo é uma questão de escolha, nossas escolhas nos formam, né, então, tipo, é do jovem escolher, tipo, o jovem quer ter acesso a todo tipo de cultura, a cultura da zumba, a cultura das danças urbanas, grafite, rap, skate, futebol, futsal, vôlei, o negócio é ter a oportunidade, né, e o incentivo, tanto de fora, mas quanto de dentro de casa, e que às vezes a própria família acaba marginalizando, né, o jovem, falando, mais linda coisa de gente, coisa de, coisa de madabundo, que não sei o que, e acaba, tipo, é, oprimindo, e nessa opressão, né, através dessa repressão, acaba gerando uma revolta, e é nessa revolta aí que o jovem acaba fazendo as coisas erradas, né, optando e escolhendo o caminho errado. Isso, acaba se perdendo, né, porque podia estar praticando aí uma dança, é, praticando, igual você falou, esporte, a questão, né, seja ela do, da música, assim, a gente que teve, e, o que que acontece? A juventude, quando ela tem, né, a questão da lei a favor, então, eu creio que, o jovem, ele acaba se interessando mais, né, Lil? Com certeza, com certeza, na hora que você tiver, dar essa oportunidade pro jovem, ele acaba abraçando, porque é igual, quando eu fui fazer o trabalho, né, na primeira semana que eu comecei a fazer o trabalho com o Viva Jovem, dentro da comunidade do Pé-la-d'Água, a minha primeira aula deu 35 pessoas, segunda aula deu 40, terceira 50, quarta 70, na quinta aula, já estava quase umas 90 pessoas fazendo, pra você ver, né, que assim, um simples apoio, não é só a questão financeira, mas um apoio de você chegar ali, fazer o seu trabalho com segurança, sabendo que no final do mês, você vai conseguir pagar suas contas, você vai conseguir, né, manter seu compromisso ali, com a casa de dança, no qual você, creio, você deve ter um aluguel ali, a sua alimentação também, na rua, nas aulas mesmo, o, a questão da divulgação que você faz, igual já teve fazendo comigo, outdoor, cartão de visita, aí futuramente, quem sabe, mais panfletos aí, pra poder divulgar mesmo, esse trabalho que é realizado na cidade, você, o Pio, igual falei, vários outros aí, que lutam pela dança, né, galera, aí, do movimento, o próprio Joe, que, tanto com a dança, tanto com a capoeira, ele, mais a Kelly, eu conheci o trabalho deles também, em outras oportunidades, e a galera que tá aí, precisando de apoio mesmo, né, então. Sim, sim, é, a galera que tá aqui, tipo, quem mexe com arte aqui dentro da cidade, né, dizem desse apoio, né, porque, tipo, às vezes, é, no Abras da Anji, vem com esse empreendimento, igual eu e o meu amigo, o Endrio Rabel, que montamos a Casa de Dança, justamente, de proporcionar, não só, uma atividade física, mas, dentro da Casa de Dança, a gente trabalha com, com muita coisa, além da atividade física, né, a gente trabalha com, com um ciclo de vivência, né, que a, a dança aproxima, a dança socializa, né, tem um bem-estar, a gente trabalha com o psicomotor da pessoa, a gente trabalha com o emocional, alguns trabalhos que nós pegamos aí, tipo, de voluntário para ajudar nas escolas, né, muitas vezes, a gente trabalha com temas, né, tipo, família, né, amizade, amor, né, são coisas, assim, que, tipo, dá um tratamento, até mesmo, às próprias pessoas, e depois vem falar assim, nossa, eu tenho outra concepção de dança, agora, depois que eu fiz um trabalho com vocês, né, tipo, porque a dança tem esse fator de socialização, né, tem, tem todo esse fator, além do, do benefício corporal, trabalha com o benefício, né, emocional e espiritual da pessoa, né. Então, o Endro, Radeiro, igual você falou, ele que, é até, é até ali da igreja da Vida e Paz, né, do nosso pastor, o Edo Sinterino, tá, da mesma igreja do Vírus Garcia, né, ou do ICG, e, aquela galera bem suave, que assim, independente de raça, de crença, de religião, né, eu sempre prego isso aqui no nosso programa, porque, eu sei que a juventude hoje, pra ela se manter firme na igreja, não é fácil, até porque o mundo oferece muita oportunidade, é, pra você poder ir pra um evento, pra você ir pra um show, e, às vezes, o trabalho evangelístico, ele é muito difícil, entendeu, e você usando a dança, o rap, o grafite, acaba, assim, se tornando uma coisa, né, mais fácil de desenvolver o jovem, e depois levar a palavra, eu creio, entendeu, e, você que já esteve hoje, dentro ali, das quatro paredes, dentro da igreja, ouvindo a palavra, eu creio que, assim, independente, né, igual eu sempre falo, da religião, você hoje, como professor, como instrutor, o que é que você poderia deixar aqui, de mensagem, uma mensagem positiva, não só uma mensagem evangelística, mas uma mensagem positiva, pra aqueles jovens aí, que queiram, né, participar da Zumba, participar das danças urbanas, e, pode fazer o convite aí, você que está ali, né, na, a Duor Corpus, né, sempre trabalhando aí, com esse movimento, de danças urbanas, com workshop, animações de festa também, né, é, isso aí, então, coreografias, vitrine viva, igual você já fez, e, aquele jovem que quiser aí, o seu contato, fala pra nós, beleza, então, o meu contato, né, é o 998-23-1408, né, temos a página no Face, né, que é a Casa de Dança Duor Corpus, né, no Facebook.com.br, Casa de Dança Duor Corpus, né, Duor Corpus, no caso, também temos, né, a minha página da Zumba, né, recém criada, né, como sou escritorzinha, a Zumba disponibiliza um site para os escritores, né, licenciados no Plano Zim, né, que é henriquesilvestre123 zumba.com, né, lá tem todo, eu estou começando já lançando o material, dentro dessa questão de aula, de viagem, cursos, né, e demais, e também temos o Facebook pessoal, que é o Henrique Silvestre, é só procurar lá, né, qualquer coisa, a gente pode chamar em box, em dúvida, assim, ah, eu quero fazer aula, qual o valor, né, tipo, ah, eu estou passando, né, eu estou precisando de fazer aula e tal, a gente faz um pacote, com certeza, não, precisa de um apoio, essencialmente, né, com certeza, tudo conversado, não sai caro, isso aí, viu, e qualquer coisa, eu estou à exposição, né, repetindo o endereço, né, rua Valter Aguiar, número 46, no bairro Boa Vista, ali, na rua da garagem da São Gabriel, é a última rua, né, é uma rua que dá acesso ao portão da Excelsa, né, qualquer coisa, a gente está lá, né, toda segunda e sexta, né, a partir das oito e meia da manhã. Isso aí, viu, é, sabe que as fotos estão abertas aqui para você, sempre quiser estar voltando, é, eu creio que você é mais um dos nossos olhos abençoados, né, que tem feito esse trabalho, e, tamo junto, mano, tamo junto, e, vamos aqui, mais um pato, fica, aguarde aí, viu, não vai embora não, e a gente vai fazer o sorteio, já já, você vai tirar aí o cupom, para o primeiro ganhador aqui da nossa promoção, no mês das mães aí, daqui a pouquinho eu soltei de um lanche, duplo, e mais uma vitamina lá do nosso amigo, Valde Vida Fruta, lá junto com o Jackson Preço, e deixar aquele abraço para ele também. E esse lanche é bom. Valeu. Projeto Jovens Abençoado. E você que tem vontade de ser um papelão de verdade, fale fixo e faça o seu credenciamento, agora mesmo, ligue aí para o número 99894-3005. 99894-3005. Falar com o pastor Johnny Braga, ele que é diretor estadual aqui da Capelania, Espírito Santo, e tem aí nos apoiado aqui no programa, tem nos apoiados aí nos trabalhos que a gente tem feito, em prol, seja no hospital, nas escolas, estamos até com um trabalho novo aí na Semana Nacional de combate às drogas, e queremos divulgar não só a questão da Capelania, do assistencialismo que é feito, seja no presídio, seja aí nas entidades filantrópicas de dependentes químicos, como tem o projeto Quero Viver, a gente que está apoiando aí a aproximação entre amigos dele, e tem divulgado aqui, semana passada mesmo, aqui junto com a Elivan, dando entrevista, falando um pouco mais desse projeto Quero Viver, e o trabalho com o dependente químico não é fácil, gente, então você tem que ter a preparação, tem que ter a qualificação para poder estar exercendo a função do Capelão, e a Capelania faz isso, o treinamento, a capistação, para que você seja mais um exército de Samaritano, agradeço aí ao Pastor Johnny, e aquele que quiser ainda fazer a matrícula do curso para o mês que vem, ainda dá tempo, entendeu? Então não perca mesmo essa oportunidade. cinco minutinhos agora para encerrar o nosso programa, vamos agora no momento tão esperado aí, momento de sorteio aqui da nossa promoção, promoção que vai aí até o dia 31, não percam, até o dia 31, mês das mães, e dando início já ao mês dos namorados, vamos ter aí promoção, um dia de spa, na contato estética com a nossa amiga Suelen, ela que vai dar aí com um casal de namorados, uma massagem relaxante e limpeza de pele, provavelmente também vai ter um jantar especial para o dia dos namorados, estamos ainda correndo atrás aí dos colaboradores aí, aquele que, empresário que quiser nos ajudar, pode entrar em contato aqui na Rádio CIMAI 1 120 ou no meu WhatsApp 997-62-4020 e temos já também um vale-compras de 300 reais, quer dizer, para poder estar sendo sorteado aí no mês dos namorados, não percam. E para participar é fácil, abençoados, para participar, você que já nos conhece aí, a gente está vendendo, eu, a Yasmin, a Cris, a mulher, a gente está vendendo aí os pacotinhos com bala, chiclete, perolito, chocolate e divulgando esse trabalho aqui na Rádio CIMAI 1 120, o Papo Reto, a Hora do Capelão e o pessoal tem abrindo portas aí para a gente através dessa iniciativa. Vamos estar ali dia 16, dia 18, desculpa, no cerimonial, juntamente com o pessoal do Quero Beber, do Projeto Quero Beber, evento ali, também vai ter danças urbanas, vai ter o rap matéense, a gente vai estar ali vendendo esses pacotinhos juntamente com barraquinhas de comidas típicas, pula-pula para criançada, pipoca, budon doce, então participe aí, não só do nosso programa, mas de todas as ações que a gente tem tentado aí realizar na nossa cidade. Vamos lá, Rio! Rio que vai tirar, né, o primeiro cupom, balança aí! E a primeira ganhadora aqui do nosso papo reto é Isabela Silva Batista, ela que comprou aí provavelmente o pacotinho com bala no dia 1º de janeiro, na virada do ano aí, Isabela Silva Batista, do Ayrton Senna, a gente vai estar ligando para ela aqui no final do programa e está entregando aí o vale-brinde, né, do nosso amigo Valdo Vida Frutas, Isabela Silva Batista, ela que está a primeira ganhadora, né, da nossa promoção. Aqui vai levar, né, aquele abraço também para o nosso irmão DJ Ricardinho, que está aqui na batalhão, que está trabalhando, correndo atrás aqui de colocar os estudos aqui da Rede Sim, né, no eixo. E Isabela Silva, DJ, leva o primeiro prêmio aí, dois lanches duplos ali do nosso amigo Valdo Vida Frutas e uma vitamina aí de Aminuim, a melhor vitamina da cidade. Projeto Jovens Abençoados, diga não às drogas, e sim a Jesus e a vida! Uma simples atitude de ajudar para aquilo que é de Deus. Aminuimus!